Música Deixe com seus pais, que está na ilha, que a naranja me avisou. Aí vem companhia, levando uma alegria, da rua que se esconde em bicho. Música Deixe com seus pais, que está na ilha, que a naranja me avisou. Música Deixe com seus pais, que está na ilha, que a naranja me avisou. Música 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 Música